E muita gente passa um tempão esperando pelo tão sonhado dia de subir ao altar, não é mesmo? Pois é, esse momento foi compartilhado por várias pessoas ao mesmo tempo ontem aqui em Aracatuba. Uma igreja católica da cidade realizou um casamento comunitário. Dia de muita emoção para dezenas de noivos e noivas. Último retoque de batom para completar a maquiagem e o cabelo está quase pronto. É, faz um tempão que a Sueli está esperando para viver um dia da noiva. Parece que eu estou vivendo assim no outro mundo hoje, você não tem noção. Só quem passa mesmo para saber a alegria que é passar um dia de princesa. O noivo da Sueli também está nos últimos preparativos. Ajeita a gravata, coloca o terno, só não pode ficar nervoso a ponto de esquecer as alianças, né? Eu sempre com muito nervoso, barriga já dando aquele frio, as pernas bamba, assim, ansiedade, né? Esperando esse momento já faz 22 anos, né? E hoje, graças a Deus, vai acontecer. Agora a Sueli e o Charles já estão juntos aqui na igreja, esperando para subir ao altar. Só que hoje não é um dia especial só para eles não, viu? Outros 22 casais vão viver esse momento tão esperado ao mesmo tempo. É que hoje é dia de casamento comunitário, realizado por uma igreja católica de Aracatuba. O evento deu a chance para o seu Geraldo e para a dona Laurice, que são viúvos, se casarem mais uma vez. Cinco anos que nós moramos juntos. E hoje vai oficializar? Hoje vai oficializar, se Deus quiser. Porque nós dois combinamos muito bem. E aonde não está sentado, a outra está junto, conversando, batendo papinho dali, daqui. Vai para sempre? Para sempre. Casamento é para sempre. Antes da cerimônia religiosa, foi preciso oficializar a união de papel passado e tudo. Enfim, chegou a hora dos casais se encontrarem no altar. Depois os votos. Aumir essas duas chamas. As alianças. E claro, agora pode beijar a noiva. Estamos casados, estamos casados. Vocês viram, né? No casamento comunitário, o sonho é completo. Tem música, decoração, igreja cheia de convidados, fotos para eternizar o momento e algo que não poderia faltar. O tradicional bolo para celebrar o momento. Antes mesmo que os olhares deles se cruzassem, Cristo já os havia visto. Portanto, hoje eles abrem na liberdade que eles têm o coração para oficializar, legitimar esta ação da graça de Deus por meio da igreja na vida de cada casal. A pessoa aceitou a minha família também.